Oi gente, tudo bem com vocês? O seu cafezinho da tarde merece um bolo fofinho, delicioso como esse. Bolo de coco, um dos melhores que já fiz, maravilhoso e super fácil de fazer. Querem aprender? Então vem comigo! Para medir os ingredientes eu utilizei copo de requeijão cremoso, que é mais fácil. Todo mundo tem em casa esse copinho, a medida dele é 200 ml, então eu utilizei um copo de açúcar, dois de farinha de trigo peneirada, dois copos de coco ralado, eu estou usando um coco ralado fresco, você pode também utilizar o de pacotinho, viu gente? É porque eu tinha bastante coco fresco em casa, então aproveitei. 60 gramas de queijo parmesão ralado, uma colher de sopa de fermento, 200 ml de leite de coco e 4 ovos. Já ia esquecendo da margarina, viu gente? Duas colheres de margarina com sal. Esse bolo é super rápido, super prático, porque é feito no liquidificador. Acrescentei os ingredientes menos, a farinha, o fermento e o coco ralado, tá? Bati por dois minutinhos, dois a três minutinhos, até misturar bem todos esses ingredientes. Depois disso, desliguei o liquidificador, acrescentei o coco ralado e dei uma batidinha bem rapidinha, assim, de uns 10 segundos. Depois disso, transferi a misturinha do liquidificador para a minha vasilha, para poder acrescentar os dois últimos ingredientes, que é a farinha e o fermento. Como sempre, gosto de peneirar a farinha. O meu forno já tá ligadinho, já tá pré-aquecendo, minha forma já tá untada. Eu deixo tudo prontinho enquanto eu preparo a minha massa. Se você é como eu e ama um bolinho de coco, então vai se apaixonar por essa receita, gente. Esse bolo fica maravilhoso. E aqui no canal tem outras receitinhas maravilhosas com coco. Vou deixar os links pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Junto com as medidas dos ingredientes que eu utilizei, a medida da forma, tudo certinho pra vocês. Essa massa fica mais líquida mesmo, não se preocupem. O segredo pra esse bolo ficar tão fofinho assim é exatamente a quantidade de farinha. Apenas dois copinhos de farinha é o suficiente aqui pra deixar esse bolo perfeito. Untei a minha forma com um desmoldante caseiro, que já tem receitinha aqui no canal. Vou deixar pra vocês aqui embaixo. É super prático, nem precisa enfarinhar e seu bolo não gruda, gente. Sai inteirinho. Levei para o forno pré-aquecido por 40 minutos. Depois retirei do forno, deixei esfriar um pouco. Ele ainda tá meio morninho, mas eu já vou desenformar pra mostrar pra vocês como ficou. Depois que desenformei meu bolo, fiz vários furinhos com um garfo mesmo por todo o bolo. Porque eu vou umedecer pra ele ficar ainda mais gostoso. Você pode utilizar leite integral, pode ser também leite de coco, como eu utilizei aqui. Peguei 150 ml de leite de coco, em temperatura ambiente mesmo. Coloquei um pouco de açúcar, uma colherzinha de açúcar, misturei bem e molhei todo o meu bolo. Depois que umedeci todo o bolo, decorei com mais coco ralado fresco. Já que o bolo é de coco e eu amo, então exagerei mesmo na quantidade pra ficar bem delicioso. Depois disso, é só aproveitar uma fatia desse bolo com uma xícara de café e deixar sua tarde bem gostosa. Ou sua manhã, que também fica perfeito pro café da manhã. Olha só a fatia desse bolo, gente. Super fofinho, molhadinho, delicioso. O sabor desse bolo é imperdível. Só façam que vocês vão amar. E se gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa receitinha boa. Se é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.